Preste atenção, as unhas estão ligadas a parentes, a agressividade, e aparentes, agressividade, aparentes, agressividade, eu esqueci a outra parte. Eu disse o que mesmo? As unhas são ligadas a parentes, sim, agressividade, sim, ou pessoas importantes. Pronto, então, pessoas importantes, carne e unha. Então, sonhar com unhas grandes, bem tratadas, significa que uma pessoa está se cuidando bem. A agressividade é necessária, porque uma pessoa que é uma mosca morta não é nada na vida. Quem é que está me entendendo? Então, assim, nós temos que ter agressividade. Lembre-se que agressividade não é violência. Agressividade, você precisa de uma agressividade para trabalhar, para levantar de manhã, para ir trabalhar. Você precisa de agressividade para fazer as coisas. Sem agressividade, nós é uma banana, uma bambam. É o quê, rapaz? Uma bambam, uma banana. Quando uma pessoa de fulano é um banana, porque não tem agressividade. Está entendendo? É, porque geralmente nós confundimos agressividade com violência. Não. Violência é quando você faz mal o outro. Mas agressividade, você precisa até para dar um beijo na mulher, você precisa de agressividade. Eu vou dar um beijo em você, mulher. Então, a agressividade é benéfica para trabalhar, para estudar. O cara que não tem agressividade, ele não faz merda nenhuma. Ele não se forma nunca. Ele não faz nada. Porque ele é um banana. Ele é um mosca morta ou ela. Então, as unhas estão ligadas à agressividade. Aí tem que ver unhas de bruxa, está ligada à bruxa. Unhas de mulher bem pintada, quer dizer que está ligado, se você for mulher, se for suas unhas, então você se cuida bem, você se dá bem com a sua agressividade. E a unha também está ligada a pessoas importantes ou parentes. Sonhar arrancando unha é parecido com arrancando dentes. Só que os dentes são parentes mesmo. E as unhas são aquelas pessoas agregadas. Um cunhado, um gerro, um amigo, um companheiro de trabalho. Aquele cara que é mais do que seu irmão. Quem é que está me entendendo, gente? Então, sonhar arrancando unha é aquela pessoa agregada. Aí é perca, é risco de morte. Sonhar pintando unha é muito bom. Sonhar se pintando, pintando a cara, pintando a unha. Então, significa que você está se cuidando nos seus sentimentos. A unha também está ligada à proteção. Sem unha é uma pessoa que não tem proteção, não tem amigos, não tem uma proteção. A unha está ligada, é a sua tartaruguinha. Sua tartaruguinha é a unha. Vamos lá? Anote aí, por favor. Tem alguma pergunta sobre unha para outro sonho? Então, unha está ligada a parentes ou amigos agregados. Que são aquelas pessoas mais chegadas do que parentes. A unha também está ligada à união. Por isso que o caba disse carne e unha. A unha é independente. A unha gosta da carne e a carne gosta da unha. É, a unha não é obrigada. A unha não é um osso. Ela é uma coisa que nasce em cima do dedo. A unha não tem ligação nenhuma com nada. Ela apenas nasce. A unha também está ligada à sua saúde. Unha pitacada, unha com pedaços brancos, pedaços vermelhos. Pode significar doença. Ou possibilidade de. Aviso de. Cuidado de não repetir muito, tá? Se você repetir muito, vai ser bloqueada. Eu não. Você já repetiu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vai ser bloqueada. Então, eu estou respondendo uma pergunta e vou para a outra. Não fica a dança do doido, né? Então, eu estou respondendo sobre unha. Aí eu vou responder a sua. Calma. Então, preste atenção. Tem alguma pergunta sobre unha? Unha com pitacas está ligada a problemas de saúde. Unha está ligada a amigos, irmãos, parentes, amigos. A unha está ligada a pessoa muito amiga. Unha inflamada é relacionamento de amizade inflamada. A unha está ligada a relacionamento, sabia? Uma amiga, um amigo seu, deve estar com mágoa sua. É. Agora, a unha também está ligada a sentimentos de agressividade. Então, a pessoa, ela tem uma unha grande, mostra que é agressividade. Unha mal tratada, pastor, cheia de terra. Então, é uma pessoa que tem os sentimentos dela que ela não cuida muito dos sentimentos. Entendeu? É muito bruta. Uma pessoa com as unhas bem feitinhas, não é? É. É. Então, é uma pessoa que sabe lidar com seus sentimentos. Aí, depende do jeito que a unha aparece nos sonhos. Unha pode ser seu amigo. Por isso que a pessoa de fulano é carne e unha. Porque unha é um tipo de parentesco na amizade. É. Pessoa sem unha. Pessoa sem agressividade, um banana. Pessoas com unhas de monstro. Então, pessoas que têm sentimentos de monstros. Pessoa sem unha é pessoa sem amigos. É. A unha no seu dedo é a costa da sua cabeça, sabia? É a sua nuca. A unha no mundo espiritual é a sua nuca. É aqui, ó. Por isso também a unha está ligada a relacionamentos. É. Unhas de bruxa. Então, tem alguma coisa de bruxa. Se você foi minha, então tem alguma coisa bruxada em você. Foi de outra. Então, tem alguma coisa bruxada em outra pessoa. É. Unha sendo arrancada. Possibilidade de morte. Amizades. Possibilidade de ser retirada. Unha roxa. Então, está havendo uma desamizade aí. Uma intriga. É. Unhas com bolinhas. Doença. Vai perguntando mais aí. Fazendo as unhas. Então, estava fazendo bem feita. Então, é uma pessoa que cuida bem das suas emoções. Unha quebrada, emoções quebradas. Ou amizade quebrada. Bife. Quando a pessoa tira bife de unha. É inimizade. É. Bife de unha. Unha quebrada. Amizade quebrada. Ou emoções quebradas. Unha quebrada. É. Tem que ver com que tipo de quebradura. Mas pode ser emoções quebradas. Já que a unha também representa as emoções. Então, onde é que eu vou saber que a unha vai representar? Depende do jeito que ela se apresenta. Fungo nas unhas. Doença. Ou depressão. Fungo e unha. Unha com pus. Amizade com mágoa. É. Unhas de águia. Então, é o seu animal interior. Unhas de animal. Aí tem que ver o que você está fazendo com essa unha. Pode ser o seu animal interior. Alguém com as unhas de animal para você. Então, esse alguém vai usar do animal dela contra você. Arranhões. Arranhões está ligado à agressividade. A posse. É. O arranhão está ligado à agressividade. É o que mais as pessoas veem. Se você vê uma mulher ou um homem com o arranhão na cara. Um arranhão no pescoço. Todo mundo diz. E o arranhão é esse? Dê ou não dê? O arranhão tem uma representatividade muito grande. É. E esse arranhão nas costas? O cara diz. Foi eu que me arranhei. Como? Não sei. Sei que foi assim. Ah. Então, assim. O arranhão também está ligado à agressividade e posse. Ciúmes. É. Aí tem que ver onde é o arranhão. De unha. Né? É. Deixa eu ver. Unhas com bolas de sangue. Doença. Sofrimento. Unha saindo sangue. Sofrimento. Lembre-se. Agora, tem que ver cada unha. A unha desse dedo é uma coisa. A unha desse dedo é outra. A sua cabeça é isso aqui. Isso maior. A sua cabeça. A unha no mundo espiritual é aqui. É a sua nuca. Entendeu? A parte extintiva. É. Aí, é... O seu pé e os seus dois pés... As suas duas mãos. Os dois pés. As duas mãos aqui. Entendeu? Cabeça. Essa aqui. Então, é a parte da cabeça. É. A unha tem um sinal químico. É. A unha, ela transmite a energia. E a unha é muito prevenida. Porque sempre debaixo de uma unha tem outra. Ela sempre nasce em duas. Quando cai uma, já tem outra, que já vem com outra. É. É. A unha é o que te defende do mal. Seria a sua tartaruga interior, a unha. Se a gente pudesse procurar um animal, para dizer qual animal é, é... Mas a tartaruga não é agressiva. Mas ela é protetora. Mas a unha também está ligada à... A mulher que zunha homem, é que ela é agressiva. Não é que ela é violenta. Lembre-se. Separar agressividade e violência. Tá? Uma mulher agressiva, ela pode ser maravilhosa. Porque ela é pegadora. Um homem agressivo, pode ser maravilhoso. Porque ele é pegador. O homem agressivo, como fulano, fulano, é tão agressivo. Sim. Agora ele pode ser agressivo e violento. Aí é outra coisa. Mas agressividade, o cara enfrentar o dia a dia. Tem gente que é brabo, mas não consegue trabalhar o dia todo dentro de uma fábrica para alimentar a família. Tem que ter agressividade. É. Uma mulher que não é agressiva é uma banana. E o homem também. Amor, me dê um beijo ali. Dê um beijo, rapaz. Ave Maria. Acorda! É. Unha afiada é uma pessoa que tem agressividade afiada. Aí tem pessoas vomitando unha. Ó, comendo unha. Tome! Aí vai subdividindo, subdividindo, subdividindo. É. Comendo unha é uma pessoa que se alimenta da agressividade. Cuspindo unha é uma pessoa que fala agressividade. Mas a agressividade pode ser boa, pode ser ruim. Depende do jeito que a unha aparece. Ok?